Quando diz assim, eu tô atrás da luz, eu vou aqui luz, você é luz, cara, vocês são a luz, como que você vai buscar a luz, aonde? Se você é a luz, a hora que o ser humano souber que ele é a luz, acabou a miséria, só tá apagado, né? Acende, cara, o que o velho Bezerra vai fazer é acender a luz de vocês hoje, e vocês se curam. Então, nós somos a luz pelo amor de Deus. A Terra é um planetinha bem baixo mesmo, de expiação e provas mesmo, pra sofrer mesmo, porque infelizmente é isso. Eu que viajo pra... vocês têm medo de morrer? Tem coisa maravilhosa pra cima, e pra baixo também tem, né? Então nós estamos no planeta de expiação e provas. Eu vou explicar pra vocês, especialmente os jovens, o que é karma. Alguém aqui acha que tem uma vida que é uma... que é um karma? Quem acha que a vida é dura, que foi dura? A ninguém. Ela pode estar dura, mas quem acha de ninguém? Legal, porque nas outras monte. Sabe? Minha vida tá amarga, tá assim. Então vamos lá, o que que é um karma? Era uma vez uma mulher maravilhosa, cozinheira, não tinha marido, fez um filho. Esse filho com 13 anos começou a usar maconha. Essa coitada, eu ria atrás do menino na escola e o menino maconha. Depois foi pra coca, depois não tinha dinheiro, foi pro crack. E essa mulher internava o moleque. E essa mulher fazia coisas... internava, trazia... Bom, foi preso, virou traficante. Com 21 anos, ele já tinha matado 3 pessoas. Com 22, deram dois tiros na cabeça do cara e ele morreu. Tá bom? A mulher ficou desesperada, chorava, fazia missa, blá, 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 blá. Um dia ela morreu. Quando você vai embora, quando você morre, não adianta, neguinho, botar embaixo do tapete as suas misérias. Tem um cara chamado engenheiro sideral, sentado em uma mesa. Engenheiro sideral. Puxa tua capivara. Tá ali, filho. Traiu o marido, roubou a irmã. Tá tudo ali. Vamos puxar lá, na ficha. A velhinha sentou. Poxa, que maravilha, senhora, hein? Pagou caro a vida lá, né? A senhora agora vai pra quinta dimensão. A gente tá aqui na terceira, tá? A senhora não vai nem pra quarta, vai pra quinta. Ela falou, não, eu quero o meu filho. Cadê meu filho? Não, seu filho, peraí, vamos puxar. Seu filho tá no umbral. O umbral é as trevas, abaixo da terra. Ela falou, pelo amor de Deus. Não. Eu preciso levar meu filho, trazer meu filho comigo. Ele falou, mas seu filho não pode entrar na quinta dimensão. Ele tem que ficar no umbral. Ele falou, então tá bom, eu vou pro umbral. Não, mas a senhora também não pode pro umbral. Mulher chorava. Ele falou, bom, vamos lá. Tem um jeito da senhora ver teu filho. A senhora volta pra terra. Ele volta como seu filho tetraplégico. Vai ficar numa cama quarenta anos, gritando e chorando. E a senhora cuidando. Quando os dois morrerem, vão poder ficar juntos. Ela falou, tá bom, eu topo. Entenderam o que é karma? Pra parar de reclamar de pai e mãe? Que vocês combinaram pra estar aqui? Tá claro isso? Ela topou pra cuidar do garoto. Pro garoto poder ir pra um lugar melhor. Quero ver a gente reclamar agora de karma. Tá claro isso? Ai, sou solteirona. Você pode ter um karma de ser solteiro. A gente pode até resolver pra você. Existe na nossa consulta um jeito. Solteironas de plantão. Mas assim, teu pai, nasceu teu pai porque você combinou com o cara. Se ele bater na tua mãe, o problema é deles. Sua mãe? Sua mãe porque você combinou. Aquele filho que não tinha lá na cara, também. Então não vai fazer caridade lavando bunda de velho? Que não tem essa. Tem que amar a família. Tá claro assim? Não precisa ficar grudado no irmão que você não gosta. Mas, pô, sabe? Meu irmão. Eu tinha um ódio mortal de duas pessoas. Mas era pra matar. Enquanto eu não perdoei, o doutor Bezerra não me deixou ir. E era coisa muito grave. Eu juro, eu vou morrer feliz. Essa é minha meta. Eu não tenho mais mágoa. Adianta. Eu também errei. Ou vocês não erram? Tudo passa. Chico Xavier falava, tudo passa. Isso aqui é uma escola, cara. A gente tá no primário ainda. Pra que ficar julgando os outros? Olha pro teu rabo. Tá gravando? É só o doer. O que que é? Face ou YouTube? Instagram e Face. Instagram e Face. Um beijo. Então, o que que acontece? Ah, porque eu quero... Vocês não tem que ter religião. A luz não tá na religião. A rola. Você é a luz, cara. Você pode estudar o budismo. O que você achar melhor. Mas não tá lá a tua luz. A tua luz tá na tua consciência cósmica. Ninguém tem o direito de se maltratar nessa terra. Ficar esquartejado. Com medo. Medo da escassez. E o medo que a gente tem de ficar pobre? Fala sério. E o medo que tem de largar o marido que você nem olha mais na cara? E o medo, medo, medo. Chega uma hora que não dá. Se você é a luz, aqui você vai ativar a tua luz. E vai sair daqui com ela acesa. Claro assim? Bom. Quem é aqui? Vou fazer um teste, tá? Primeira vez que vocês veem. Vai cair uma bomba aqui. Agora, nesse momento. E a gente morre. E quando a gente morre, o mentor, todos vocês tem mentor. A avó de vocês. Alguém vem buscar a gente. Você olha seu corpo, você vê o seu corpo lá embaixo. Deitadinho, presuntinho, bonitinho. A minha avó vem me pegar. Vambora, Márcia? Não vou? Não, vó. Vó. Vamos embora? Não, vó. Vou fazer uma pergunta, mas eu quero... Bacana, tá? Vai cair a bomba agora. Quem vai embora? Peraça atenção. Ou vocês vão ficar pra falar tchauzinho pra vovó, pro papai. Quem vai embora na hora? O resto é encosto. 80%. De manhã, 100%. De manhã, 100%. Eu não ia embora, cara. Eu fiquei assim. Cara, tem que ir embora. Come sorvete hoje, faz sexo com a mulher hoje. Que amanhã você vai estar presunto. Faz as coisas que você quer fazer, cara. Tem que ir embora. O que é encosto? Gente legal como a gente, que não quer ir embora. Nem há pau. O que eles querem? Quando a gente come, esquece os mortos. Cada 10 pessoas que morrem, 8 ficam. Me enchendo o sapo. Márcia, Márcia, eu não aguento mais. Me conhece da rádio, da TV. Márcia, eu falo, é que tu diabo que os carrega. Meu Deus do céu. Desde os 3, eu tô com 65, faz a conta. Então é assim. Chega uma hora que eu nem posso dirigir. Eu breco o carro, porque tem os defuntos passando. Eu pego. Pá, pum, pá, pum. Vocês estão rindo? A estrada, ó. Eu falo, meu Deus. Não é nada. Cavalo defunto. Sim, senhora. Resumo. Tem que viver bem pra ir embora melhor. Quando a gente come, a gente fabrica aqui na terra, na barriga da gente, um material chamado ectoplasma. Ele vaza pelo umbigo, boca, chama plexo solar. O infeliz do defunto, que você nem conhece, ele precisa comer, ó, ectoplasma. Ele gruda aqui. É uma dor na nuca, aqui. E vai. Agora eu vou fazer umas perguntas, tá? Quem tem insônia? Insônia? Levanta a mão, cara. Ih, economizar. Queda de cabelo. Tortura. Zumbido. Dores nas costas. Pé gelado. Essa senhora já morreu. Ela não sabe, mas já foi. Fia, nós não dá um jeito. Nome de Deus. Insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido. Vai. O dinheiro não rende. Ah, meu Deus. Briga à toa que se você tiver uma peixeira, você mata um em casa. Quem tem? Olha lá. Sabe aquela, não é? Tem hora que você fala, vou pegar, eu pego. Sem costo mesmo, cara. Uma que você é ruim mesmo, né? Outra que... Depois, vazamento de água. Alguém tem na casa? Muito? Eu tinha. Mofe, bolor. Não é preguiça. Você acorda assim, essas crianças. Quem acorda cansado aqui? Gente, vão pro médico, tá? Presta atenção. Você vai deitar, não vai? Você dorme oito horas, certo? Como é que acorda cansado? Não, eu tenho que me explicar. Senta aí, gente. Pode sentar, povo, aqui no chão. Vem. À noite, ao invés de você ir pra lugar bom... Eu, por exemplo, eu peço pra fazer o quê? Tô estudando filosofia, eu peço pra ir na faculdade de filosofia lá em cima. Eu acordo já sabendo. Vocês não. Vocês estão indo para o umbral. Eles amarram vocês, eu tô falando sério. Pega um aspirador de pó e começa. Sem ectoplasma, a pessoa fica com depressão. Sem ânimo. Sem vontade de viver. Como que você pode viver se você tá sem ectoplasma? Repito. Cada dez pessoas que morrem hoje, oito não vão embora. Exatamente pela ignorância. Não por ser ruim, pela ignorância. Apego. A casa não é sua, negão. Faz mal que você não vai comprar a casa não é sua mesmo. Sabe o que vocês vão ser amanhã? Aquele quadro na parede. Isso se o seu filho gostar de você, senão nem o quadro. Né, Fabinho? Você vai me pôr na parede, né? Opa! Não é? Senão nem o quadro. Então pra que esse apego? Meu marido, meu noivo. Ninguém é teu nada. Teu filho tá aí pra você ajudar Deus a criá-lo. Minha casa. Calma, não tem casa. Aluga uma casinha legal. Não vai viver meditamente. Eu falo de você, da sua experiência mesmo, da sua vida de pequeno. Eu nasci, da minha vida? Eu nasci com 14 anos, eu comi uma maçã. Gente, eu olho na maçã e fico assim. 14 anos. A minha cozinha era de zinco. Não era um barraco, mas era um barraco a cozinha. Um quarto pra zinco. Eu sou feliz, eu fui feliz, eu trabalho dia e noite. O japonês é pobre? Eu também sou igual ao japonês. Dia e noite eu trabalho. Eu estudo dia e noite. Astrologia, blá 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 blá. Vai falando aí que eu... Filosofia. Você acha que eu fico vendo Faustão? Eu até vejo, viu? Novela. Big Brother. Só. Terminou, tia, vai pro... Até uma e meia da manhã. Tá? Então não é verdade que eu não gosto. Eu gosto, sim. Mas eu não faço a minha vida com Big Brother. Eu não fico olhando a vida dos outros na televisão. E vocês deveriam acompanhar a japonesada. Então, o que eu tava falando era a coisa do encosto, era a coisa de morrer e ir embora. É a coisa de largar, de acreditar em você. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. O defunto vê... Quem é de virgem aí? Virgem? Signo, né? Não, é signo, viu? Porque acho que aqui não tem ninguém. Capricórnio. Libra. Vocês são médiums ostensivos, como eu. O ectoplasma de vocês é grosso, igual um catarro. Da turma, é fininho. Adivinha onde o defunto vai. Pra afinar, vai ter que fazer passe. Não prefiro que não faça passe. Faz reiki. Já ouviram falar de reiki? Medicina Futura. Tá no SUS. No SUS tem reiki, cara. No mínimo, reiki. Peixe também. Quem é peixe? É o signo mais macumbável que existe, é peixe. Um dia eu vou fazer uma palestra de signo, eu adoro. Eu sou peixe. Bom, então, falando de encosto é isso, como é que tira? No meu tempo, a gente fechava o umbigo com esparadrapo. As formas, depressivo, signos e como que o encosto... Ah tá, o defunto gosta de você, coitado, quando você abaixa o teu padrão. Quando você tá depressivo. Todo depressivo tem encosto. Não adianta tratar só da depressão. Todo menino que cheira a coca tem encosto, porque os caras cheiram com ele. Não adianta só internar a pessoa. Todo alcalá tem defunto morto. Defunto junto. Fechar umbigo. Antigamente a gente fechava com esparadrapo. Há cinco anos, a homeopatia fez... Não fui eu que inventei uma pomada. Homeopatia, tá? Passa de manhã, tira pra dormir. Passa de manhã, tira pra dormir. Lugar que tem mais encosto. Bar. Galera. Balada. Cemitério. Hospital. Velório. Hospital. Tem alguém? Hospital. Fórum. Fórum. Fecha o umbigo. Puteiro. Delegacia. Motel, então. Existem uns caras chamados íncubos e sucubos. Leio sobre isso, é super importante. Eles ficam no motel. Você vai lá e eles ficam de novo. Tá? Tá rindo, né? Você duvidou? Não. Você sabe? Estou falando sério agora, muito sério pra vocês. Eu atendi uma senhora. Nem como esses sucubos são mulheres e homens que fazem sexo à noite com vocês. Ou na masturbação, ou em motel. E assim vai. Uma senhora... Ela morava em Genópolis. Chega que a mulher chegou. 75 anos de inteira. Mulher sentou na minha frente. Linda. Presta atenção. Ela fez. Dona Marcia, você pode mostrar meu seio? Toda coisa que acontece comigo. Eu falei, pode. Inteirinho roxo. Eu falei, a senhora tá mordendo? Ela falou, é que não dá. Mas não dá mesmo, né, cara? E a véia puxando nada. Eu falei, tá bom. Ela falou, a senhora acredita que eu tô sendo atacada por íncubos e sucubos? Ela não sabia o nome. Eu falei, acredito. Eu vou repetir. Ela estava sendo atacada por íncubos e sucubos. Uma semana ficou boa. Tá claro isso? Tá aí a negona? Que vinha tomar passe? Não. Coisa mais linda essa semana, essa menina. Bonitona. Tô cheirando podre. 15 anos cheirando podre. Não, eu não cheirava nada. Mas a maioria sentia. Eu não senti nada. Tem um filho lindo e a mamãe dela linda. Eu falei, negar. Olhei. E na hora que eu olhei, tinha dois aqui. Podre. Queria que ela estivesse aqui. A alegria dela nunca mais cheirava nada. Já foi trabalhar na CV6. CV. Pra atender. Uma mulher que nunca trabalhou. Então, gente. Se vocês estão achando que eu sou louca, eu sou um pouco pior. São casos reais. Igual hoje de manhã, que eu achei sensacional. Eu não sei o nome da mulher, mas tá filmado aí. Márcia. Bom, a mulher tinha um câncer, não sei que ano, 2011, na cabeça. Tirou. 2000, sei lá. 2011, 2014. Voltou. E a mulher vem me contar. Em janeiro ela veio aqui, o doutor operou. Por isso que vocês vão falando com o doutor. Os desempregados falam que são desempregados, que ele ajuda, tá? O doutor operou. Ela voltou pro hospital, fez tomografia. Os médicos falaram, onde é que a senhora operou? Não, a senhora operou, porque a senhora não tem mais câncer. Detalhe, ela é evangélica. E ela ria, hein? Hoje de manhã, né, Fábio? Ela falou, eu sou evangélica, mas eu tô curada. Um rapaz lá, do coma lá. Aí veio um homem aqui que me deu, adoro comida. Ele me trouxe hoje. Cheesecake. O que ele fez? Ele tava ruim pra morrer numa UTI. Não me pergunto o nome, que eu nem sei. Também nem quero saber. Só tô dando um exemplo pra vocês acreditarem. E a gente fez... O doutor Bezeia tava aqui, a filhinha dele aqui. Pensa nele, a gente foi lá. Ele tava quebrado. Daqui, aqui. Com a morte. Pergunta depois, no mês seguinte, quem entrou aqui andando? Ele. E ele continua vindo, toda vez. Então, existe a cura, porque nós... Vamos repetir. Eu sou luz. Se você é luz, é só acessar. Entenderam o que é encosto? Não usa marrom, não usa vermelho, tá? O que faz isso? Lava com anil a casa, fecha o umbigo. Abra as paredes. Se tem sofá marrom, põe um negócio colorido. Eles gostam muito do marrom e do vermelho. Começa a rir. Põe zona em casa. Para de reclamar, que ninguém te aguenta mais, cara. É um pé no saco reclamar da vida. Vai ser vítima tua? Vai ser sozinho, cara. Para de reclamar. Reclamou, perdeu. Meu marido não presta. Meu marido vai embora. Meu emprego é ruim. Meu emprego é me perde. E pego. Reclamou, perdeu. Ponto. Começa a não aceitar a gente buzinando, sabe? Bom dia. Caiu não sei o que. Ai, que horror. Que frente fria é essa, cara? Não quero. Não quero. Magia negra. Nós somos médiums. Médium. Entre a Terra e o universo. Ou entre a Terra e o submundo. Você que escolhe. Você conversa com quem você quer. Com a turma de baixo ou de cima? Ai, você vai lá para amarrar um caral, não é? Ai que eu sei, hein? Vamos fazer uma amarraçãozinha. Você amarra o cara. Primeira coisa, ele perde o dinheiro. Segunda coisa, a magia negra que você fez, ela dá uma volta no universo. Doze anos e volta para você. Ou para o seu filho ou para o seu lado. Você quer? Quem fez, não precisa falar, né? A gente em consulta pode ensinar. Mas quem estiver com magia vai estar com dor daqui para baixo. Quem tem? Quebra pé, entorta pé, dói joelho. Alguém está assim? Quem perdeu tudo na vida? Hoje veio muita gente assim. Quem perdeu as calcinhas? Estou falando sério. Perdeu tudo. Você ganha 10, vai 20. Isso é magia. Está aqui, olha. Esse banho que eu vou dar de presente. Faz. Salmo 66. Se você acha que a tua vida é para você, pode estar magiado. Está bom. A gente tira. Salmo 66. E dá-lhe exorcismo de São Bento. Está bom. Hemorróida. Ninguém vai falar. Aquilo arte. Daqui para baixo. Câncer no útero. Fica em pedaço a pessoa. É daqui para baixo o negócio. Porque eles são de baixo. Eles vão te pegar por baixo. Inveja. Só tem inveja de mim, meu irmão. Meu primo. Meu filho, minha mãe. Meu colega de trabalho. Porque assim, eu vou achar bonito essa camisa do cara. Mas eu não quero. Está bom. Bonita. Só que eu quero a camisa dele. O emprego dele. Tudo. Credo. Assim, né? A inveja, para mim, é pior do que Macumba. A única coisa que tira inveja é a mãe da gente rezar, salve rainha. Não tem mãe, vai de avó. Não tem avó, vai de madrinha. Não tem as três? Três, sinto muito, né, nego? Aí é demais, cara. A mulher falou, não tem ninguém. Sinto muito, filho. O que eu vou fazer? Tercinho simboliza a nossa mãe maior, que é a nossa senhora. A inveja é a inveja. Todos vocês, no bolso do lado esquerdo. A inveja dá derrame do lado esquerdo. A inveja. Te dói tudo do lado esquerdo. A inveja é vermelha. Arruda. O que é que... O que é que... O que é que... Ó, o serinho é vermelha, o lado esquerdo. Vai quebrar tudo. A inveja é vermelha. Você chega em casa cheia de inveja vermelha. A tua aura fica vermelha. A coitada da Arruda. A aura da Arruda é vermelha. O que ela faz? Puxa e... Morre. Ótimo. Antes dela do que eu. A inveja é alguma coisa de muito triste Inveja Como fala? Encosto e magia Como é a última turma? Alguém que tem alguma dúvida, pergunte Genérica Alguém com dúvida, fecha o umbigo E bata a mil, e toma banho E sobe, e desce Salve, meia meia Salve, rainha, pro teu filho Gostar de você Sabe por que? Amanhã você vai embora Não tem aquela música linda Daquela menina que quer o trimbal Daqui a pouco eu vou pular Só que eu vou feliz, cara Valeu E pra você, tá valendo? Ou não? O que que falta pra valer? Um macho? De tal jeito, cara Pega o padeiro, sei lá Vocês querem engenheiro? É difícil Então, a gente tem que aprender a ser feliz com o que tem, filha É o que tem pra hoje A meia sola, né? Volta a meia sola Põe meia sola no cara Dá um tapa na cabeça, no cabelo Porque fica bonitinho Mas tem que amar o cara Dos 28 Você fala dos 28 Da mulher É o seguinte, a mulher Eu brinco com a mulher Eu sou mulher, cara Não parece, mas eu sou Porque eu tenho a cabeça de macho Mas Sou hiperfeminina Mas a mulher Aos 20 Todos nós Aos 28 e 29 anos A gente tem uma coisa na histologia Vocês deveriam fazer mapa, cara Chamada Retorno de Saturno O passo a passo, vida A mulherada fala Vou ficar solteira Vou ficar solteira Ninguém meia 28 pra 29 é um inferno Aquele retorno Daquele Saturno Que aquilo vai devagar Resumo Ela quer um homem De qualquer jeito O chefe, né? Dá-lhe pomba gílio Hã? O chefe É amante de chefe Vem falar pra mim Que é uma gêmea Sabe essas coisas, sabe? Menos Menos Bem menos Pega um rapaz lá Dá uma olhada Vai fazer um cursinho Olha direito Tá meio magro Vou me dar de comer Mulher não ama Ela cisma Com 29 Então ela vai pegando Então, ó Filho é carma Marido não, hein? Marido você escolhe Ou você dá a sorte De ter combinado Ficar com o teu maridinho Prosperidade de dinheiro É muito importante É não acreditar na escassez Outro dia eu tava na Paulista Indo pro meu programa Tinha nove cachorros passando Tudo vira lata Eu falei pro Marquinho Olha Marquinho Ele disse Vira lata Na Paulista Tudo gordo Deus dá, né? Comida Ele dá pra nós também Você tem que trabalhar Mas ele dá Não dá? Tá todo mundo gordo aqui Olha que maravilha Mas banha só Olha isso aqui Não tem ninguém aqui Passando fome, cara Travesseiro Eu tinha aquele travesseiro Uma pobreza Aquele travesseiro Sabe que a gente compra barato No meu tempo Parecia uma lixa o negócio Minha mãe, coitada Não tinha Era um lençol só embaixo Tchau E aquela lixa Hoje eu tenho 400 fios Juro por Deus Eu passo assim Eu falo Obrigada Meu Deus Será que você tá agradecendo Uma coisa, cara? Eu agradeço Aquela bendita Daquela maçã Uva Ela me trouxe uva Eu fiquei com febre Com oito anos de idade Porque eu não tinha dinheiro Pra comer uva Ninguém sabe o que era Foram na venda Pegaram um grauzinho Que tinha Passou a febre Eu vejo um cacho de uva Parece que eu tô gozando Sabe? Prazer imenso São coisas que a gente Tem que aprender a fazer Onde você ficou? Cadê você? Onde você ficou, cara? Você ficou doente, cara? Sem emprego? Como é que pode? Quem tá desempregado aí? Bastante? Bem menos do que hoje Né, Fábio? Durante o dia Nossa, era 90% Primeiro Estudar Segundo, estudar Terceiro, estudar E pode estudar Tá morando nos Estados Unidos? Tá fazendo faxina Aqui não pode por quê? Não entendi Eu tô louca Pra fazer uma faxina Aqui na Paulista Pegar a quitério Eu não ia fazer Eu só ia arrumar Mas eu ia Imaginou quanto escritório? Mas não Eu sou engenheiro A vida é pra ser vivida Vocês estão aqui Pra serem curados Vou dar presente Só dar um recado Pro pessoal de casa O que fazer Doutor Bezerra Na hora que você for energizar Como? Pro pessoal O que fazer em casa No momento do Doutor Bezerra Esqueci Você é de casa Na hora que eu estiver Incorporado Doutor Bezerra Pega uma garrafa d'água Abre E peça O que você quiser Todo alimento de casa Tem que ser feito Com água do doutor E não deixar acabar Criança hiperativa Gente, eu não tô te contando Eu tinha uma hérnia de ato É desse tamanho A minha hérnia O médico falou Vamos operar? Eu falei Não, não Vamos operar Doutor Bezerra Olhou pra mim Olhei pra ele Pergunta se eu tenho Hérnia de ato Fechou? Então, pede pra ele te operar Você entendeu? Gente, simples assim Mas pode fazer mais do que um pedido? O doutor sabe a tua doença O único pedido que vocês vão fazer pra ele É desemprego O resto ele mexe O doutor Você pode ser copo O que faz? Deita, não deita? Deita Não, lá na casa Pessoal, em casa Ele deita numa cama Não, pode ficar sentado Pode ficar sentado Pode fazer água pra família inteira Pode ter certeza que ele vai lá Eles vão ficar o tempo todo aí? Não, a gente vai fechar já Vamos dar presente? Quem faz aniversário hoje? Tchau Beijo, pessoal Até já Quem faz aniversário? Em nome de Deus